Oi, pessoal! Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo pra caramba. Ai, que tempo, gente. Não gosto desse tempo, não. É, esse tempo é gastação de dinheiro sem ter, criança com tosse que não passa. Mas vamos lá, né? Botar a preguiça de lado e vamos dar um jeito na casa, né? Que você viu no vídeo passado a faxina que eu dei na casa e eu vou mostrar pra vocês hoje como que está um dia depois. Não está o lixão da mãe Lucinda, mas também não está perfeita. A criança tá em casa hoje porque tava chovendo demais lá onde ela estuda. Pra subir aquele morrinho, lá é barro puro, não dava pra ir, não dava pra subir. Então eu optei por deixar ela em casa porque a chuva não para. Então, antes de qualquer coisa, deixa seu like, curte, comenta. Amiguinhos que estão achando o meu canal, deixa de comentar e de curtir, não. Ajuda a amiga, gente, né? Não só os desconhecidos, né? Mas os amigos também têm que ajudar a gente. Certo? Curte, comenta, deixa seu like. Compartilha com os amigos. Pode compartilhar que vai me ajudar também. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que está a casa um dia após eu ter lavado a casa toda praticamente. Vem comigo. A bonita com as filhas fazendo bagunça, deixou nem varrer o chão. Olha os brinquedos que estavam organizados como que estão. Deixa eu apagar, tá menina? Opa, já pode apagar. Aí vamos entrando pra sala. Já tem coisas em cima do armário que não tinha. Ó, isso aqui é Dona Águia. A mesa que a Dona Águia estava brincando, triturando o biscoito com pedra pra dar pra filha. Eu vou tentar deixar o retrato aí em cima. Ela dando papá, né? O sofá tá mais ou menos, tá desarrumado, né? Porque eu forro, porque ela trepa com esse pezinho sujo no meu sofá. Olha lá, casinha. Casinha dela, que ela fez ali com papel picado. E aí vamos nós pra cozinha. Ali eu boto meus elétrons ali embaixo, porque eu não tenho armário, então não tem jeito. Tem que guardar ali mesmo. Vou mostrar a pia. Essa aqui é a louça da janta de ontem, né? Então, a máquina tá vazia. Tá aí o chão, não tá tão sujo igual estava. Isso porque a porta está fechada, porque está chovendo. E eu não vou deixar ninguém lá pra fora. Mas eu vou mostrar pra vocês que eu vou lavar a roupinha. Lindinha, até lindinha tá presa, porque tá chovendo. Então, vou mostrar pra vocês que eu vou dar um jeito aqui. Aí, né, gente, já começa na força do ódio. Porque o chão tava cheio de biscoitinho agarrado. Porque é biscoito recheado. Você vai ver uma hora que eu vou esfregar a vassoura no chão, ó. Pra poder tirar o biscoito agarrado do meu chão, que eu passei cera ontem. Ontem eu lavei e passei cera. Estava tudo limpo, cheiroso, maravilhoso. Até o pai e a filha botar o pé em casa. É isso aí que eu passo. A pessoa ainda tem a audácia de falar que dona de casa não faz nada. Como assim que dona de casa não faz nada? Dona de casa trabalha na força do ódio. Porque ela limpa, limpa, deixa cheiroso e não tem jeito. Aí, sabe o que eu vou fazer? Vou tacar esse limpa-móvel e cheirosíssimo no chão. Vai ficar escorregando? Vai ficar escorregando. Tomem cuidado para não cair, que eu quero a casa cheirosa. E vou passar aí, você já vai ver um brilhozinho já aparecendo. Gente, casa limpa é outra coisa cheirosa, né? Só que aí não vai durar muito não, porque ela está em casa, meu amor. Aí vamos partir pra cozinha. Vou te mostrar aí, ó. É Pérola, Pérola. Nem sei o nome direito não, mas... Aí eu estou passando por cima do lixo, né? Igual uma maluca. Ela chega lá. Onde ela chega, ela larga a mochila. E não adianta falar não, gente. Eu já tentei e só passo raiva. Então, eu não fico falando todo dia não, porque eu não tenho paciência. Aí eu vou de novo na varreção. Olha a lixarada, dá pra ver? A lixarada saindo. Vou passar aí e vou meter lustra móvel no chão. Vai ficar escorregadinho. Vai. Tomem cuidado, porque o chão está escorregadinho. Vou botar uma plaquinha ali. Mas, gente... E essa água não para, não? Gente, outra coisa. E o tal do furacão Ian? Misericórdia, gente. Posso nem reclamar que a casa está suja, que eu estou trabalhando na Força do Ódio, porque tem gente passando coisa pior lá na Flórida, com aquele furacão. E sem contar aqui, perto da minha casa também, que está uns três dias chovendo. Meu filha aqui enche tudo, na Palmeira, na Marinha. O pessoal perde móvel, perde casa. Meu Deus do céu. Só Deus para ter a misericórdia. Mas, vamos lá. Adiantar, né? Para não ficar muito grande. E chama lustra móvel no chão. Que delícia. Essa talba ali é para fazer a prateleira embaixo da minha pia, que está ali, vai fazer aniversário. E daqui a pouco eu pego e jogo fora, e ela não foi para o lugar. Depois eu vou mostrar para vocês, se ela foi para o lugar ou se não foi. Aí, já no estado de paz, tudo limpo. A mesa limpa não durou muito, não. Porque ela foi lá depois de... Cortou um monte de tangerina em cima da mesa, não durou muito aquela limpeza ali, não. O chão maravilhoso. A casa cheirosa. Aí, eu vou botar a louça aí na pia, né? Que eu não sou besta, que eu não vou lavar nada na mão. Olha a gordurada dessa vasilha. Quem lava isso na mão é maluco. Ou quem não tem máquina, né? Eu entendo. É fogo. Mas não passo mais por isso, não. Não me permito mais lavar vasilha com gordura. Não lavo. Eu taco tudo lá dentro da máquina que ela tira. Sai lá. Essa aí também. Outra. Cheia de gordura. Taco lá, minha filha. Sai sem gordura. E se sai com gordura também, tá ótimo. Não fui eu que lavei. Eu não quero saber mais de louça na minha vida. Eu, hein? Tá repreendido. Eu, hein? Aí, eu vou limpar a pia. E vou partir para a roupa. Mas antes, acho que eu vou fazer alguma coisa para comer, né? Porque já uma da tarde, isso aí já. A criança em casa. E eu nem tchum para fazer comida. Estou esquecendo que eu sou a mãe. Se eu não fizer comida, não tem comida. Já falei para vocês que dá vontade de gritar, né? Mãe, tem comida pronta? Mas eu lembro que a mãe sou eu. Então, minha filha, eu que tenho que fazer. Ainda bem que tinha um arrozinho de ontem pronto. E não tem nada demais para fazer mesmo. E vamos ver o que tem para fazer. E vamos lá. Aí, vou mostrar para vocês a louça dentro da Larissa. Bem animada. Eu não vou lavar ela agora. Só estou juntando a pia. Que delícia. Oh, meu Deus. Sabe o que é aquilo ali? Sabe? Coisa vai botar na planta. Mas chovendo, como que vai botar, gente? O troço na planta. Olha isso. Olha lá. Enchi tudo da água da chuva. Isso aí, ó. Tá aí dois dias. Senhor. Partiu, né? Dá um jeitinho nesse quintal. Descalçado tudo pelo chão. Não tem um sapateira. Fica no muro mesmo, que é alto. Para o outro lado, de lá para cá, é alto. Eu largo aí a bolsinha do lixo que eu tirei da cozinha. Vou dar um jeito. Vou dar uma varrida. E vou começar a agilizar aí a roupa. Porque chovendo ou não, tem que lavar roupa. E vamos improvisar o varal. Quase. Aí vocês viram, né? Quase que eu derrubo vocês novamente. Eu estou com essa maneira de derrubar vocês, né? Gente, desculpa. Não é por mal. É porque a vassoura bate. Eu derrubo vocês. Aí eu vou improvisar o meu varal. Vou pegar duas cadeiras. Cadeira de pré, que já não presta para nada. É só para fazer varal, que ela quebrou. Não aguenta mais peso. Aí eu vou enxergar minha plantinha para cima. Ela está afogando já na água. Mesmo botando aquelas vasilhas ali para parar a água. Ainda assim, pinga ali. Gente, depois eu ainda virei essa cadeira ao contrário. Para poder dar mais espaço no varal. E vamos lá. Improvisar, né? Porque esse varal estava pendurado no meu teto. Meu digníssimo marido teve a audacia de tirar e não pôr no lugar de volta. Aí eu tenho que improvisar. Então, vou bater a roupa e vamos lá. Ainda joguei mais uma espécie que estava largada ali pela casa. Joguei ela para bater tudo de novo. E bate, bate, bate. Meu querido, enxágua. E vou botar no meu varal improvisado. E vamos partir para o almoço. Vamos preparar o almoço. Estou ostentando, gente. Estou ostentando os olhudos. Hoje vai ser cozido. No micro-ondas, é claro. Vou botar aqui a aguinha. Vou botar três minutinhos no micro-ondas. Vamos lá para o micro-ondas. E olha que eu estou precisando de limpar de novo também. Três minutos. Vamos lá de almoço. Vou abrir aqui e vou tirar para ver. Vou quebrar um só. Porque lindinha... Ah, está rachadinha a casca. Deve estar cozida. Lindinha está com fome. Ela não quer comer vegetal. Então, eu vou dar ovo... Um pedaço de ovo cozido para ela. Está rachadinho. Está vendo? Será, gente? Que cozinhou. Vou quebrar. Está meio mole, gente. Ai, meu Deus. Não cozinhou. Ai, tem que botar mais minutos, gente. Nem vou quebrar o outro. Não vou quebrar. Esse aqui eu vou botar no potinho e vou fritar. Olha como estava, gente. Estava quase. Vou botar o outro aqui junto com esse. E vou botar uns minutos lá. Vou botar uns cinco, seis minutos. Ah, lindinha. Vai ter que esperar mais um pouquinho. Estou com medo. Estou com medo. Caiu, viu? Quase que o ovo cai. É, eu acho que agora foi, gente. Olha. A casquinha sai com uma facilidade. Não vou tirar a casquinha de baixo porque o ovo está direto na pia. Vou cortar só para... Olha. Que beleza. Gente, eu botei uns dez minutos. Por quê? O meu micro-ondas, ele não é aquela potência. Ih, que bastou. Então, gente, aqui, ó. Está pronto o almoço. Nem terminei a arrumação. Né, Agnes? Não sei. Nem terminei. E já está montada a casa dela no chão. Ô, senhor. Não, é avião. Ah, você está no avião. Esqueci o avião, gente. Ela vai voar. Gente, vou mostrar para vocês, ó. Ainda sobrou muita roupa aqui dentro. Mas está praticamente seca. Né? Final aqui do varalzinho. Deu bastante roupa. E está ventando. Então, mais tarde deve estar seca. Ou mais para seca, né? Porque aqui, ó. Entra na corda praticamente seca. Então, gente, é isso. Vou botar meu almoço e vou finalizar o vídeo com vocês. Então, gente. Esse é o final do nosso vídeo, ó. Papazinho pronto. Ó. Obrigado, senhor. Por esse papazinho. Obrigado, senhor, por esse papá maravilhoso. Se você chegar até aqui, não esquece. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E comenta aí o nosso vídeo. Muito! Obrigado! Beijo! Fui!